5 Teorias Científicas Presentes em Rick e Morty Teoria do Multiverso A série de Rick e Morty explora frequentemente a ideia de múltiplos universos e a viagem através deles, que é uma teoria científica real. Dimensionalidade A série apresenta várias dimensões paralelas, incluindo a dimensão C137, onde a maioria da ação ocorre. Inteligência Artificial e Robótica Vários episódios exploram a criação de inteligências artificiais e robôs avançados, incluindo o episódio The Rickshan, Redemption. Genética e Manipulação Genética A série apresenta vários personagens com características geneticamente modificadas, incluindo o próprio Morty, que foi geneticamente alterado para ser mais resistente. Física Quântica A série explora conceitos como superposição quântica, entrelaçamento e viagem no tempo, que são baseados em princípios da física quântica. Além disso, a ideia de dobrar o espaço-tempo é baseada na teoria da relatividade de Einstein. Gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.